É gratificante ter os momentos gostosos, mas dá trabalho, viu? Mas dá muito trabalho, principalmente o casal praiana, a loira praiana, que tem que estar gravando, né? E eles precisam de muita atenção, gente, eles precisam de muito carinho, de atenção, de cuidado. Então é por isso que, quando a gente resgatou o perdido, né, que eu chamo de Dido, e o seu Hélio colocou o nome dele como perdido, a gente tem que estar sempre ali, tem que dar cuidado, dando cuidado pra ele, tratando dele, graças a Deus, vai fazer um ano agora, dia 8, dia 8 de março, dia internacional das mulheres, faz um ano que o perdido está com o casal praiana, graças a Deus. É verdade, pessoal, mas eu gosto muito dele, o cachorro, né, o perdido, ele gosta muito dele. E ele também gosta muito, muito de mim também, porque eu cuido bem, graças a Deus. Se pegou, tem que cuidar. Olha a altura! É, é alto, né? Ah, pai! Olha! É! Olha aí, mimosa! Lourinho ou lourinha, não sei. Mas olha que gostoso, né, gente? Olha que delícia! Isso é porque, acho que ele, acho não, ele sabe que a gente gosta de animal, Pessoal, sabia? Olha lá! Você vê como que é o carinho deles, né? Gente, estamos aqui na prainha de Águas Claras, na cidade de Santa Fé do Sul. Santa Fé do Sul. E esse aqui porque teve um evento aqui, tá, gente? Ah, é, pessoal, esse daqui teve um evento, ó. E eu, chegamos aqui hoje a dia 6, pensando que seria pro carnaval, mas não é, não. É, pro evento que já teve, né? Já teve um evento aqui. Depois eles vão, claro, eles vão desmontar, lógico, né? Mas deve ter ficado bacana, hein? Olha! É. Que estrutura, né? E outra coisa, gente, aquela arara ali, duas araras, é o chuveiro! É o chuveiro, pessoal. Uma super ducha pra se refrescar no calor. Aí, ó. Muito bacana aqui, ó. Esse é o rio Paraná. É um braço, né, pessoal? Mas é bonito de fundo. É uma represa, né? A represa, uma barragem, né, então? Gente, mas é bonito, né? Olha só que bonito, ó. Estamos na divisa com... Mato Grosso do Sul. Estamos... Santa Fé Rubiné já atravessa a ponte Rodoferroviária. Já estamos em Mato Grosso do Sul. O Mato é Grosso aqui. Beijo, meus amores. Que Deus te abençoe sempre a todos nós, né? E que vocês continuem aí acompanhando o casal praiano, a loira praiana. Aí, agora, o loirinho. É isso aí daí, pessoal. Ô, como é que fala? O divertimento do pessoal é pescaria, né? Bom pra pescar aqui os rios. Pescaria, né? Uma prainha, os quiosques pra fazer um churrasco. E curtir, né? Um sábado, um domingo, um feriado. Né, dona Anjela? Ah, sim, claro. É isso aí, gente. Que Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo, se Deus quiser. Prainha na cidade de Santa Fé do Sul. Né, Lourinho? É o loirinho. O loirinho, o loirinha. É. O importante é saber mexer. O loirinho, o loirinha. Não, isso aí não pode. Senta aqui. Deita aí com a mamãe. Deita. Ele sabe que a gente gosta dos animais, né? O importante é isso, né, gente? E aí, Lourinho? O que você quer? O que? Lourinho? Aqui. Vem aqui. Aqui. Ele vai subir em cima de mim. Ele vai beber sua bebida. Não pode, Lourinho. Aqui. Aqui. Olha, gente. Lembra que a gente resgatou um lá em... Índia Porã? É. Não foi? E alguém... Alguém deve ter pego. Porque ela é muito bonitinha, né? Olha que lindo que é. É lindo. É bonito.